Como é que você descobre que Apocalipse já se cumpriu? Quando você descobre em que ano ele foi escrito? E qual o propósito que ele foi escrito? Os teólogos da igreja estão aí dizendo que foi escrito no ano 96 A carta foi escrita no ano 68 João capítulo 21, Jesus disse a Pedro Se eu quero que ele fique até que eu venha Ora, duas coisas então precisam ser entendidas Ou João está aí esperando Jesus voltar Ou Jesus então é um grande mentiroso Nem uma coisa e nem outra João não está aí e morreu na ilha de Pátios João morreu sim no ano 96 Pode até ter morrido Mas que ele escreveu no ano 68 Ele escreveu, porque Nero o colocou lá Como é que João ia para a ilha de Pátios no ano 96 e escrever Se ele foi exinado por Nero Nero morreu em 68 Não morreu também no ano 96 Não morreu também no ano 9 Não morreu também no ano 90